Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu estou aqui novamente pra mais um vlog nesse dia Estou de volta em casa aqui, né, em minha casinha, queridinha No meu quarto, feliz e alegre, né? Bom, eu voltei da X5MA ontem, né, galera? Ontem, é, ontem eu dormi até agora, mais ou menos Dormi um dia e meio, mais ou menos Tudo que eu não tinha dormido, todos os toquinhos que eu ganhei lá no... Umas FCs muito lindas Que foi a Jack e a Ju Eu não sei de quem que é essa daqui, me desculpe, tá? Eu não sei de quem que é essa Mas eu tô ali na caixa, tá ali do ladinho Então, galera, muito obrigado a todo mundo Que foi na XMA Que, mano, me deu uma cartinha, me deu um ursinho Um presentinho, ó Eu comecei, mais ou menos, a organizar aqui o que eu fiz Já, etc, ó Eu ganhei essa cabecinha minha Ganhei um Bakuganzinho Pikachu, Electra Vai Kuririn, Power Rangers, tudo aqui Uma caneca linda do Sasuke Linda Linda, 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 linda Essa caneca é linda Linda Nossa, eu tô meio que até caçanela, pessoal Mas, bom Seguinte A gente pegou, galera, 700 mil inscritos Né, no último dia de X5MA, né Eu queria agradecer a todo mundo que veio Se inscrevendo aí, galera Que veio ajudando o canal Apoiando Mano, vocês não fazem Quão feliz eu tô ficando com o canal Ultimamente, pessoal, certo? Tipo, o canal Mano, eu tô muito feliz Muito feliz mesmo, velho Então, eu queria agradecer a todo mundo, galera Do fundo do meu coração, velho O carinho de vocês da XMA, mano É uma coisa absurda Absurda, velho Absurda Sério, tipo Não tem como, sabe Mano Ver um negócio desse, mano É um negócio fora do normal, velho Fora do normal Tipo Eu me considero uma pessoa normal Que trabalha com a internet e tudo mais E tipo Mano, pra vocês é uma coisa surreal, tá ligado? Porque, mano Tinha gente lá que chegava chorando, velho Eu cheguei a chorar na XMA, velho Cheguei a chorar, mano Veio meninos, meninos muito pequeninos, velho Então, mano Muito obrigado a todos vocês aí, mano Que apoiaram o canal Que apoiam o canal Tem gente que falou que eu sou retardado De fazer uma tatuagem com simula do YouTube Mas, mano É o que eu amo É o que eu gosto É o que eu sempre vou tentar fazer pra sempre, mano Pra sempre Mesmo se não for pra sempre Eu vou lembrar disso E vai estar registrado no meu corpo Que eu gostei Que eu amava o meu trabalho, etc Então, mano Muito obrigado Eu não tenho nem palavras Pra falar pra vocês, mano O quanto eu sou grato Por ter vocês na minha vida, sabe? Tipo, uma coisa fora do normal Mano, sei lá Eu tô muito feliz Muito feliz Mesmo Beleza, galera? Mano Agora é pegar o barco pra um milhão, galera Aqui, mano Temos as contagens regressivas Pro nosso um milhão de inscrição, mano Cara, quando chegar a um milhão, mano Eu vou ficar muito feliz, cara Muito feliz Então, mano Muito obrigado A todo mundo que foi na XMA A todo mundo que cuidou do meu canal Enquanto eu estava fora, né? Porque vocês foram muito fora, mano É... Eu achei que a gente ia cair Tipo, de visualizações por dia De inscrições por dia Porque sempre quando você vier Você deixa o canal meio tipo, lá Sabe? Tipo, você grava Coloca as thumbnails Vai viajar, deixa lá Mas não, mano A gente subiu, mano De uma forma muito massa Muito da hora, mano E, velho Conheci muita gente foda Lá na XMA também Conheci o Taos Vai sair uma... Ele cantou num vlog meu aí Rap do Ultramadar, né? É... O Taos, mano Conheci o... Parada Paramaker Muita gente gente boa, velho Muita gente ruim Falei com um monte de amigo meu Antigo, né? Tipo, o Gordox O Muca Mó galera que eu sempre conversei Fazer um tempo que eu não trocava ideia Mano, é muito na hora isso Então eu espero ir mais eventos, pessoal Beleza? Velho, muito obrigado a todo mundo que foi lá É... Vocês querem que eu grave? É... Eu meio que mostro meus presentes pra vocês Porque eu ganhei bastante coisa Tem essa caixa que tá ali E mais uma que tá ali na cozinha Eu ganhei bastante coisa Então se vocês quiserem, pessoal Deixem aí nos comentários, beleza? Se querem que eu grave ou não É... Mostrando meus presentes Eu ganhei na XMA, né? Porque foram bastantes Muitas cartinhas Ontem eu até chorei, mano Lendo... Eu chorei lendo uma cartinha ontem, velho A menina falando que tipo Superou o bullying com os meus vídeos Mano, é uma coisa que... Velho... É de emocionar, tá ligado? É de emocionar Eu... Eu fico com o emocionado, tá ligado? Mano... Uma pessoa... Tipo assim... Eu não sei porque eu nunca sofri Mas mano... Se ela ligada quer sofrer bullying, mano Tipo na escola E ela tipo... Superar por causa dos meus vídeos Ela... Tirar um sorriso de uma pessoa Por causa disso, mano É... É fora do normal É fora do normal Eu chorei ontem Eu choro de novo Eu choro de novo Eu choro de novo Mas... Então... É isso aí pessoal Muito obrigado pelo meu coração Beleza? Amanhã a gente começa a nossa série Machino aqui no canal Uma vez eu consigo fazer, beleza? E é nóis galerinha Muito obrigado a todo mundo Que mano... Tá apoiando aí mano Vocês são sensacionais Beleza? Tamo junto Como diria o Grande Talos Vocês são minhas forças Sério Então... É nóis galera Então... Muito obrigado a todo mundo que vai ter aqui Eu acho que eu vou fazer Mostrando os presentes do Inex 5 Beleza? Então... Deixem aí nos comentários E é nóis galera Muito obrigado por cada abraço Por cada foto Por cada aperto de mão Por cada beijo Que eu ganhei de vocês mano Isso significa muito pra mim Sabe tipo... Sabe tipo... Só uma volta velho Tipo... Você conversar com as pessoas Tipo... Sozinhos que diz mano Só... Só felicidade volta Sabe? É uma coisa fora do normal velho Tipo... Você vai ao normal e você volta mega feliz no negócio Então... Muito obrigado a todo mundo galera Um beijo no coração de cada vocês E é nóis Aqui em baixo tem o meu Twitter O meu Snapchat O meu YouTube O meu Instagram Segue lá Tô ficando bastante tempo no Snapchat também agora galera Então segue lá Que é Wolfão Com W maiúsculo Adiciona lá e veja que eu tô mostrando várias Várias coisas do meu dia lá Beleza? E é nóis galera Então... É isso aí Hoje já tivemos 3 vídeos Então confira aí também no canal E é nóis galera Então é isso aí Um beijo Abraço Fui! 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 Tchau.